O último boletim epidemiológico informou que já são 1.010 pessoas acometidas pelo novo coronavírus no município. Divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, os números comprovam que mesmo em situação estável, o número de casos na cidade não param de subir. Infelizmente assim, a gente chegou num patamar alto, o primeiro município da região a fazer atingir 1.000 casos, mais precisamente 1.010 casos na última sexta-feira. É provável que no boletim de hoje a gente ultrapassa os 1.050 mais ou menos, se for seguir a proporção até porque tem os exames de final de semana. Desses 1.010 casos registrados até hoje, 798 já foram curadas, 11 estão internadas e 19 pessoas já morreram, vítima do novo coronavírus em Presidente Dutra. Além do percentual alto de casos contaminados, também um aumento na quantidade de ovos, fomos para 19, o que dá um percentual de 1.9, ainda é baixo, ainda é baixo em relação ao restante do país e até em relação ao Estado. O último boletim epidemiológico mostrou que 193 casos estão ativos na cidade de Presidente Dutra. Os bairros com maior incidência da doença é a Vila Militar, a região do centro e o bairro Paulo Falcão. Outro dado revelado pelo boletim é que a doença vem avançando rumo aos interiores. Todos os dias são registrados novos casos. Povoados como Rebojo, Escondido e Centro dos Boias já fazem parte da lista de comunidades com o novo coronavírus. A gente está vendo a doença se espalhar aí, principalmente pelos interiores, as pessoas baixaram a guarda em relação à doença, estão se expondo numa capacidade muito maior e a doença está chegando no interior, está praticamente todos os dias entra um povoado novo, praticamente todo santo dia aumenta a quantidade de pessoas em povoados, como por exemplo, Criuli, Calumbi, Palma e até povoados menores, como São João, São Miguel, Rebojo e assim por diante. Então fica sempre aquele alerta, vamos tomar cuidado, vamos ter atenção porque a doença está aí. Infelizmente a gente está vendo algumas situações no Brasil, já existem alguns estudos que mostram que existem pelo menos seis variedades diferentes do vírus, ou seja, é por isso que algumas pessoas adoecem e não sentem nada, algumas pessoas adoecem e acabam indo a óbito. E também já existem alguns estudos mostrando que com três, quatro meses a imunidade que a pessoa adquiriu quando teve a doença, ela cai bastante, correndo um sério risco de uma reinfecção.